Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com brinquedos diferentes, mas só que esse brinquedo não é algum qualquer, é lego. É o que? É, não. São pinos. Ah é, como esqueci, eu falei lego. Lego é o concorrente do pino mágico. É. Pino mágico. Olha aqui, olha aqui essas peças de curva. Deixa eu achar uma peça aqui que eles vão gostar. Cadê? Olha, dá para fazer círculo. É, a gente vai fazer uma batalha épica de robôs com esses pinos hoje, o que desmontar 8 vezes perde. Hum. O que não desmontou 8 vezes ganha. E quem ganha 18 pontos, vence. Que contagem mais interessante. Tchau. E agora a gente vai começar a montar. Olha aqui, eu vou montar o de vocês, o de nós dois. Então bora ir aqui, ó. A primeira coisa para fazer essas coisas, primeiro você pega essa peça, depois pega essas duas peças, depois olha o que eu vou fazer. Pode montar com os círculos. Ah tá, também eu tenho que mostrar uma coisa também. Eu tenho que mostrar uma surpresa muito legal. Ah, uma força aérea de avião de papel. Não é só uma força aérea, é um trilhão de aviões de força aérea. Mostra aí. E também, olha aqui, tem minis aviões aéreos. Tem avião grande, avião pequeno, avião médio, avião minúsculo. É. Vários aviões de papel. É. Olha, olha aqui esse, olha aqui, viu. Os pequenos não pegam muito, muito vento porque, porque são menores. Esse daqui voa bem mais alto. Hum, caiu. Mas esse que vai, ó, esse daqui eu já testei e já voa longe. Esse daqui que voa bem mais longe. Esse daqui foi até o quarto dos meus pais. E esse daqui que foi. Muito, muito, muito. Ui. Esses aviões de papel que eu faço. São muito legais. Força aérea, vai atacar! A força aérea de avião de papel tá atacando ali. O país vizinho. Isso daqui que não abre. Nem voa. Esse não completou. É. A gente vai ter que completar, tá? Você tá jogando errado também, né? Agora vai. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Você jogou assim, jogou a cabeça pra baixo. Ele é assim, ó. Ah tá. Pra poder a asa, poder pegar voo. Então olha aqui E só isso que é a minha força aérea Aí olha o que eu vou fazer Eu tô fazendo Primeira parte Essa Você vai ter que pegar duas rodinhas assim E depois Encaixar nessa Nessa daqui Não é essas peças Aqui do lado não É no meio Do centro O buraco maior Pra vocês não acharem que Vocês não sabem fazer Tem que comprar todos esses pinos aqui Pra vocês fazerem isso Olha aqui quantos pinos eu tenho Os antigos e os novos Ah tá E eu E a energia que eu vivo procurando Há anos eu acabei de achar Ontem Você tá procurando a energia pokémon há anos É Uma energia pokémon há anos Que sabe qual é? É a energia de eletricidade Eu consegui ela ontem Isso foi sorte minha Finalmente Tá então monte aí você vai montar Então olha aqui Pra vocês não acharem que Pra ficar feio Não pode fazer Ó Essa coisa é bonita E também resistente Vocês vão ver Quando eu jogar daqui até aqui Na mesa e vai resistir As coisas de like que eu faço E de pisão Gente A gente agora Tá no outro A gente agora tá no outro robô E depois a gente vai fazer a batalha A gente tem aqui Essa peça E essa A gente monta Essa branca Com essa daqui Aqui O que tá fazendo? As vidas Ah tá As vidas Não 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 tem as vidas Não Esse é 100 vidas É Você pode fazer as suas vidas Ó Ó aqui As suas vidas Ah Vermelho e amarelo É Aqui estão as suas vidas Que legal Não é aqui embaixo Você fez O meu Coloca cada um Do jeito O outro Legal Cadê o meu Mas não era esse Você desmontou É É pra mostrar pro pessoal Como monta Ah tá Os dois Pra você fazer uma batalha Se você plantou das cores Aqui são as cores Da Suécia Do país Da Suécia Se algum time de futebol Tem essas cores Eu já não sei Se alguém souber Coloca aí nos comentários Azul e amarelo Que time de futebol Tem essas cores Ah Eu sei que tem as cores Essa que é o país Minha família É Minha família O meu O meu avô Bisavô Meu Meu Seu avô Qual O meu avô Jadson Ele Ele sabe Qual Qual é Esse time Porque Ele 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 é bom Jogando futebol Ele deve saber Talvez Talvez Realmente ele saiba E aí Avô de Miguel Avô Jadson Que é meu pai Se você souber Que time tem essas cores Azul e amarelo Dica aí nos comentários E também Qual é Esse time Daqui que eu estou Montando agora Que é branco e vermelho Branco e vermelho Eu também não sei Eu sei de um país Que é a Polônia Que tem essas cores Branco e vermelho Pelas bandeiras Você tem que saber É As bandeiras do país Até que eu sei Agora time de futebol Não sei As bandeiras Você sabe Qual as cores Né Então As cores das bandeiras É as cores Do time Do futebol Ah tá Bom aí tudo bem Então deixa eu ver Aqui tem a Polônia Aqui a Espanha Aqui a Grécia Aqui a Suécia Aqui ó Branco e azul Grécia Pode ser Israel também Aqui tem a Espanha Que é vermelho e amarelo Isso aqui tem muitas cores Ninho Aqui a Suécia Azul e amarelo E é A Polônia Eu te falei Se bem que tem azul também É sendo azul, vermelho e branco Pode ser também A Rússia Pode ser a França Pode ser a Holanda Sabia que Antes de a gente fazer É O vídeo Todo A gente Eu fiz Uma fortaleza Com as vidas Ah tá Uma fortaleza aqui Tipo um muro É Um muro Que Que é De pesquisas Aqui São armas Pra derrotar Isso daqui Isso daqui Nem vá Isso daqui São armas Pra mandar Onde Onde que O seu outro robô Não consegue respirar Como na água A minha robô não respira na água Mas como o robô não respira É Robô não respira Ah é Que Um lugar que Não consegue Ó aqui ó Pra botar pra lutar Não é não É assim ó A gente tem que ajeitar os braços Então olha aqui Como eu prometi pra vocês Nem quebrou Ah aqui são os braços Ó É Tchá 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 Bateu no muro Tchá 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 Isso não é o muro Isso daqui são as vidas Aqui ninguém tá vendo Você colocar aqui Tem que ficar aqui Pra as pessoas verem Tá vendo ali Uhum Aqui Aqui é Aqui é o computador de vidas Aqui é onde que Conta as suas vidas E vê onde que tá Ah é É Então a gente vai transformar isso tudo Aqui na arena O que você acha Tudo isso Boa Sabia que Antes 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 da gente construir isso A gente fez um barco Né Foi Fez um barco ontem Nos pinos É Ficou bem legal Foi Ficou bem Legal Se você provavelmente tem mais de 30 anos Deve lembrar que antigamente não existia Lego no Brasil Mas existia já pinos mágicos É O Lego foi inventado agora Ó Não O Lego é antigo também O problema é que chegou no Brasil bem tarde Demorou muito pra chegar a Lego no Brasil E sabia que também É E sabia que também Se você quiser comprar Lego Se os pais não puder É comprar Porque o Lego é muito caro Verdade Mas eu consigo comprar Eu tenho muito dinheiro Hum Sei não Aquilo tudo Dá pra comprar Um kit de Lego todo Ou uma loja de Lego Agora o Lego O Lego original é mais caro Agora tem os Legos genéricos que são mais baratos E são compatíveis com o Lego original Que é mais legal Se eu trazer meu cofrinho todo Eu vou Eu vou Eu vou conseguir comprar Dois sorvetes Dá pra comprar dois sorvetes Ou um ovo cru De codorna Ovo de codorna já é mais caro Ovo de galinha Dez reais Aí você consegue comprar Sabia que dentro disso Dentro dessas coisas Não é a vida Aqui É o que então Dentro dessas coisas Que isso é a vida Aqui é onde que Vem onde que tá as vidas Porque Aqui dentro Fica assim Porque As nossas vidas Estão no começo Ainda tá aqui e aqui Porque ainda não bater Ó gente A gente vai montar aqui a arena E depois a gente volta Viu senão vocês vão ficar muito chateados Vendo a gente montar essa arena Essa arena vai ser demorada Pronto gente Terminamos a arena Vamos começar agora A luta entre os robôs de pino Aqui ó Não é assim Ó A luta é assim ó O meu é esse aqui né Não O seu é esse Ah é? Aqui Aqui são armas Pra Pra quando Algo passar aqui E pra Outra Aí Aí vai pra água E depois morre Ah aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Você faz gol aqui Eu faço gol aqui Mas aqui ó Mas aqui Aqui não vai não Aqui só é de saída Só se for aqui Pode ser aqui? Pode Tem que tomar cuidado Pra não desmontar tudo Pronto Aqui Se Se algum passar por aqui Morre É Mas não dá pra passar Não cabe aqui não É porque Você vai ter que fazer isso Ó Soltou aí Você tem que Você tem que fazer isso Ó E passar por fora Aí depois Fica aqui embaixo E depois morre Isso daqui é a portinha Gente Aqui é onde que Aqui é onde que fica E depois vai pra cima Aqui e depois fica Ah tá Cadê o meu? Esse aqui né A gente que fez essa arena Ficaram de boca aberta? Vem pra luta Vem pra luta Menino Vem pra luta Bate maneto Oxi Aqui não é o braço? Não Tava de cabeça pra baixo Aqui é a cara Aqui é a cara do robô Aqui é assim os braços Ah é assim É nessa posição Deixa eu mostrar o pessoal Mais de perto Ah tá A nossa história A nossa história nova Tá sendo feita E quer ver O que tem É O que tem Nela No É No É Na plateia É um Monstrinho Na plateia Que eu fiz Eu fiz Com detalhes Sequências Vocês vão ver Só no final do vídeo A surpresa Ah As novas As novas Ilustrações do nosso livro né É Tá Então como é que termina aqui Essa batalha de arena Ó Ainda nem começou Não? Pra mim eu tava perdendo a luta Ó Tem que fazer isso Até 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 o braço quebrar E depois perde Não vai quebrar nunca Desse jeito Assim Cadrinho deu meu Uh Ainda bem que Eu fiz esses Robôs Pra aguentar Pancada mesmo Golpe relâmpago Gira gira Ah pode voar também Aí vai sair da arena As pessoas não vão ver a luta Tchá 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 Eu vou voar Sabe o que eu vou fazer? Ó Quebrei Quebrei A arena quebrou um pedaço Ó Se passar por aqui Borre né É Se passar aí Tem água Isso daí é pra mim É pra eu passar Ah Então eu passo por isso aqui É Passa né Não Não Ih tô detonando Na arena É pra fazer isso Ó Aí depois morreu Ah Ainda tá vivo Ele sobrevive Ele sobrevive Ele é a prova da água? Ele é a prova de tudo Ó Ele ficou aqui em cima A pintada Ele é a prova de lava? Ele é a prova de tudo Aí não vale Aí não vai ser uma batalha justa O seu também é a prova de tudo Ó Ó Tirei um pedaço da arena Pra eu Puder girar aqui Ó O seu é a prova de raio de Godzilla? Não Nada é a prova de raio de Godzilla Até bala não é a prova de raio de Godzilla? Aqui ó Vem a lutar aqui com o meu Poxa O meu morreu Gente Aqui são as nossas ilustrações Aqui é o dragão de fogo Ah O dragão de fogo Você que fez isso Esse aí o pessoal já tinha visto O dragão de mola Vem aqui ó Arena Arena também Eles já tinham visto É A arena tá bem legal O urso É o urso de esmeralda Então Olha aqui o desenho Aqui Vem aqui O desenho que eu fiz Como tá legal Uhum Fui eu que fiz isso É É o monstro pokémon É Isso é um pokémon Você deu um nome pra ele? Ainda não Pode ser Pokifighting Pokifighting Aqui é a arquibancada É Lá do estádio da arena E aqui Acabei de esquecer o nome dele Pokifighting É Ele vai ficar aqui E meu pai vai diminuir o tamanho Aqui é o dragão de eletricidade É Aqui é o herói É o herói do livro É Aqui fui eu que coloquei essas coisas aqui pra ficar mais legal Uhum São os raios É Então Olha aqui Os raios Aqui É o dragão de pedra Coloca aí na mesa Coloca aí na mesa O dragão de pedra É O dragão de lava Olha Aqui é o dragão de lava Aqui o dragão de lava, com as lavas aqui e aqui as asas. Olha aqui o rinoceronte de diamante. Mas passou o nosso amigo Rodrigo. E o pássaro de água. É o pássaro de água. Que fui eu que fiz. É, que tem aqui a barriga hipnotizadora. A barriga hipnotizadora que pode hipnotizar coisas elétricas. Gente, esse foi o nosso final do vídeo. E eu quero que vocês façam uma coisa. Agora eu mudei de ideia. Eu não quero mais a placa de marada. Porque eu tenho que te dizer uma coisa pra vocês. Hum, o que é? Sabia que esmeralda não vale tanto assim como eu penso? É, o diamante azul ele vale bem mais. O diamante azul ele vale mais do que esmeralda, do que diamante, do que ouro, do que prata. E o que é que vale mais de tudo, de tudo? O diamante azul. E também eu quero a placa de azul. Porque agora eu mudei de ideia. Porque são menos inscritos esses. Ah, tá. São menos inscritos esses. E quando a gente chegar a 100 inscritos, a gente vai ganhar a placa de quê? É claro, é de prata. Ah, tá bom. Agora vê se a gente vai ganhar a placa de prata, como ganhar 100 inscritos com a nossa promoção. Eu sei. Ajude a inscrição que a gente vai poder passar os livros pra você que recomendou alguém. Olha aqui o que eu sei fazer. Eu consigo girar pelo ar aqui, ó. Legal, né? É igual o Batman. É o que eu também dá pra dar mesa até o sofá. Tá bom. Então dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Vamos, deu. Agora, fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho